A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o bastãozinho, vai lá na frente lá pegar o negócio lá rapaz A CIDADE NO BRASIL Droga Madruga é... Ih, transparente É isso que tem parede O Vitória Ah, vamos pra lá pegar o negócio da Felipe E aí Palmieri Ô Palmieri Ô Godinho Veja aia Vamo 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 E aí, rapaz, esse é o chamamento, ó, dos moradores um por um, pra poder tá lá na frente. Então a gente distribui o rango e as cestas, beleza? Então, nós estamos fazendo o chamamento aí de casa em casa, daqui a pouco a gente se tromba. E aí, café da ordem? Da hora? Da hora. Tá ficando bonita a fila? Amiga! Tudo legal. Bom, hoje, além do chamar lá da casa do Periferia Solidariedade, quem mais tá aqui? Tá aqui, as Amigas do Bem. Amigas do Bem? Também distribuem refeições na rua e o Grupo Sim. Grupo Sim? Tudo acha no Instagram? Tudo acha no Instagram e acha também nas madrugadas por aí, na periferia, distribuindo cesta, solidariedade. Arroba Amigas do Bem, arroba Tracinho Projeto Sim. O Tomalada K é Projeto Proje Tomalada K com K. E o Periferia Solidariedade, só seguir também, rapaz. Fortalece nas redes, porque tem muita rede de ramelão forte e a rede das ação boa que acontece, vocês têm que fortalecer, beleza? Então vai ter a distribuição daqui a pouco aqui, ó. Tá bonitão demais, ó. Tamo junto, só gente da hora. Isso é riqueza, hein? Isso é riqueza, hein? Isso é riqueza. Ó, isso é riqueza. abriu. Não, Manda, pode pegar. Pode pegar, ó, por. Desculpa, pode pegar. Olha, pode pegar, ó. Ah! É, não, você consegue levar? O que é isso? O que é isso?